Tá com pressa, hein? Não tô com pressa. Na verdade, eu tô nervoso, sabia? Encontrei o Danilo, o Danilo, pedindo dinheiro no sinal pra comprar droga. Arrastei ele lá pra Vita Lúrgica, mas vim te discutir. E ele acabou fugindo de novo. Filhos, louco, coisa chata. Gostança. Você continua gostança. Você sempre foi gostança. Você tá muito apressado hoje, né? Eu tô. Tá muito calma. Eu tô apressado. Eu tô apressado aqui, ó. É porque você é gostosa. Sabia? Se você não fosse gostosa, eu tinha te dado um pé na bunda. Quando você me traiu, eu me fui com o Fred, Vaitari. Pra que lembrar disso agora, doutor? Já passou. Vai. Vem pro bolinho da titio. Você sempre fez ajudar o titio a relaxar, né? Quer relaxar, doutor? Quero. Faz o titio achar que a vida vale a pena. Pode deixar que eu vou fazer tudo direitinho. Como o titio gosta. Como nos velhos tempos. Senta no colinho do titio, vem. Você vai demorar aí? Ô, gatinha. Você já tá com saudades de mim, né? Tá com saudades? Tô morrendo. Que saudade. Ah, espera. Calma. Tá bom. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Já tô. O que você tá fazendo? Lembra? Quando eu era pequenininha. E o titio me pedia pra pular em cima dele. Pula em cima do titio, Clarinha. Pula. Você gostava, né? O que você tá querendo? Hã? Pula em cima de mim agora. Titio. Olha que eu vou. Vem. Olha que eu vou. Vem aqui, ó. Vem sentir. O que tem? Vem embaixo do travesseiro. Você sempre foi a melhor de todas, sabia? O doutor vai adorar. Meu neném. Vem. Vem. Pedófilo desgraçado. Vai pro inferno!